Essa aqui foi em cima da hora também, surpreendeu? Em cima da hora, eu falei pra tu que a galera ia ver e assistir, ia ser maneiro A gente vai organizar a live da banheira, vai ser foda Em boca, pra finalizar a live, a galera pediu uma cantada sua Se eu tivesse só uma cantada, a prancheta, qual seria? A cantada? É Deixa eu ver Só uma cantada, tem só uma cantada Só uma? Uma cantada Tá, e aí? Ué, só falar, né? Olhando pra mim Olhando no olho, olho no olho Olho no olho Olho no olho Olho no olho Aqui, ó É... Calma, deixa eu respirar um pouco Fala alto pra live escutar Tá me escutando aí, rapaziada? Rapaz, você tá com minha meia É, sua inimiga aqui Minha meia? É É, eu lembro, essa era a única preta com cinza que eu tinha Não é sua, irmão Tem prensa daqui Uma cantada, olho no olho Segura na mão dela Segura na mão dela assim, ó Uma cantada Segura a mão dela e faz a cantada Segura a mão dela Aqui, ó Ela vai tá assim Você segura assim Aí Olho no olho Uma cantada Uma cantada Uma cantada Uma cantada Você encontrou ela Imagina, você encontrou ela no meio da rua Chora linda, maravilhosa E você tem uma frase pra falar Senão ela vai embora Em cinco Quatro Três Dois Um Já Gatinha Hum, tá Deixa eu ver Olha o Tuzinho rindo da sua cara aí, ó Lá o de Tuzinho tá aí Tuzinho, solta o fã, velho Deixa eu lançar Tá Posso ir? Vai, ué No seu tempo Cinco Quatro Três Dois Um Gatinha Seu pai trabalha na horta? Não, por quê? Porque você fez meu pepino crescer Essa é a velha, mas funciona muito bem Eu nunca tinha uma ideia Oxi, essa, essa é a milhão É a musa furada Então, Chate, eu vou soltar o Tik Tok Ai, mano, nós não fiz a dança do Tik Tok Nós vamos fazer agora Vamos fazer Toda, toda a live A tapão de frio da cadela A gente pode fazer Não, porque foi a última que eu fiz, pô Vai fazer de novo? Sim Duas, tapão Não, pode fazer São personagens diferentes Calma, nós vamos inventar outra música São personagens diferentes Chate, qual Tik Tok a gente tem que fazer? Aquela do Aquela que eu sempre faço, Manu Qual que é mesmo? Ah Bundo do Egito Como que é Bundo do Egito? É ali, eu Não, no baile É ali do Egito Você já tem um Manu vai te É ali do Egito